Olá Dramáticos Turco! Não se esqueça de inscrever no canal, e o like deixar e o comentário. Onde assistir novelas turcas? A Netflix, plataforma de streaming de séries, filmes e novelas, já incluiu alguns títulos turcos em seu catálogo. O serviço possui 12 produções disponíveis para os brasileiros, entre elas, Love 101, uma série de drama e comédia que conta a história de cinco adolescentes que estão aprendendo a lidar com os desafios da idade. A também intersectiam, que fala sobre Nas, uma médica que tem seu destino mudado quando cruza a vida de dois homens, Alinejate Karazu e Ai. HBO Max, recém-chegada ao Brasil, a HBO Max também vai apostar nas novelas turcas. Recentemente a plataforma incluiu em seu catálogo três tramas, O Milagre, A Escolha e Meu Lar, Meu Destino.O Milagre é a novela mais londestino. 135 capítulos A trama é um remake do drama coreano Good Doctor, e foi exibida entre 2019 e 2020 na Turquia. A escolha também foi exibida no ano passado no país com 62 capítulos. Globoley Além de incluir novelas mexicanas em seu catálogo, o Globoplay é outra plataforma de streaming que vem investindo em folhetins turcos. O serviço incluiu recentemente em seu catálogo Fatima Gol, uma das mais famosas novelas da Turquia, com 169 episódios, e uma vida nova, com 33 capítulos.